Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Stop do Bola aqui no canal do Bola nas Costas no YouTube. Meu querido, muito próximo... Dele, do clássico Grenal, de número que vai aparecer na tela agora porque a gente tá sem uma zero-hora aqui. Isso aqui é o Bola, a gente nunca vai saber o número do Grenal. Mas a gente parabeniza muito a pessoa que teve a ideia de contar os clássicos e ser aí essa referência pra todo o mundo futebolístico. E se um dia alguém tava contando o clássico, tava, sei lá, no clássico 20 e chegou no outro... Mas qual é o clássico? Ah, eu ponho que eu sei. E eu acredito que isso teve até acontecido, porque... A gente tá que nem um Zotaro até hoje. Grenal, quatro, sete, oito. Imagina que alguém morreu falando assim, puta, eu contei errado, será que eu aviso? Tema de hoje não poderia ser outro, clássico Grenal, por isso temos categorias que têm a ver com o clássico Grenal. Então, então, então... Goleiro, estádio, técnico, sentimento e comida. O que tem a ver com a comida? Porque todo mundo gosta de dar comida, né? Vamos começar, então, mas hoje a produção é quem vai dizer a letra. A. Stop. I. Pronto! Stop no Grenal da Paz, hein? É isso aí. Goleiro. Cara, eu botei um cara que eu tenho uma ligeira impressão que foi o goleiro do Grêmio, que é Igor Beltrame. Tiago Beltrame teve, em 2003. Goleiro? Ah, então era Tiago Beltrame. Tomei um zero aqui, mas também porque o I é uma letra de... O meu é o Ivan. Ivan, isso aí, Ivan tem, né? Eu achei que ele ia vir com o Irã, não ia brigar, porque o Irã ia com H. Técnico, Ivo Vortman. Interino. Não, 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 não. Não, desculpa, esse cachorro, não. Não, 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 não. Isso é cinquinho, dez, não, dez, não. Não, não, não. Nunca tenho um técnico interino. Ah, então eu podia botar técnico, inteligente. Cara, eu te dou cinquinho pela criatividade. Não, dez, não. Sentimento que eu... Irritação. Ilusão. Eu fico muito irritado. Comida. Iogurte. Yummy. A. Stop. N. Stop. Vamos lá, goleiro. Neumar. Ah, cara, eu vou aceitar o Neumar, mas o Neumar eu vou ter que discordar de uma coisa. O quê? O Neumar foi goleiro do Corinthians, ele não foi goleiro do Inter, então eu não vou aceitar porque ele não pegou no gol do Inter, ele pegou só no gol do Corinthians. Teve, mas é uma passagem. Não. Eu tenho quase certeza. Não, o meu goleiro, tu meu goleiro, eu vou te f*** no meu goleiro. Qual? Nelson de Jesus, goleiro do Grêmio e do Inter. Cara, isso é do... Julinha, quem é o Nelson de Jesus? É o Díder. Nelson de Jesus. Não vale. Não, o cara saber o nome do Díder, o cara merece. Não, não, não. É uma medida o nome. Não, o Nelson de Jesus. Na súmula tá Nelson de Jesus. Admite. O Nelson de Jesus, tu pensou, barra, essa me f***. Estard. Nadia Bichedi. Boa, pá, porra. Demais. Newton Santos. O Grêmio nunca ganha lá. Ganhou, sim. Técnico. Não, ninguém. Norton. Não, o Norton não treinou o Inter quando? Ele jogou no Inter. Mas o cara, às vezes dentro de campo é um jogador... Cara, o Norton não treinou o Inter, cara. O Norton jogou no Inter. Não, tem. Não, Norton não. Norton zerado. Ele tem um apelido, não vou lembrar. Tá, o que que tu tira de causa? Noiado. Eu fico com causa náusea. Com a comida? Nariz de porco. Eu botei nigiri. Nigiri, tu veio conhecimento culinário absurdo. A. Stop. L. L. Stop. Inclusive, em alguns aqui eu escrevi dois, que é cada eu sofra crítica. Aí eu já tenho a opção B. Goleiro. Lauro. No gol de cabeça, eu vou entrar lá. Ponte preta. Então eu botei o Lara. Não, o Lara não era goleiro. É o Rico Lara. Porra. Mas é o Rico. Então tá, eu botei o Léo Jardim, que eu sabia que tu ia reclamar. Goleiro campeão da Copa do Brasil em 2016. Estádio. Vamos botar aí. La Bombonera. O Grêmio nunca ganhou na Bombonera. Ganhou na Bombonera 4 a 0. Três gols do G.C. Em 1950. O G.C. Ele foi eleito, eleito não. Ele passou na prova de odontologia aqui em Porto Alegre. Viajou mamado no outro dia e meteu três gols no Boca. E foi a primeira vitória de um clube brasileiro em La Bombonera. Ah, mas essa época aí não valia, cara. Caguei pra ti, La Bombonera. E não era nem... Centa anos, Grêmio goleava o Boca Vila. Mas era na Bombonera? Era. O primeiro time estrangeiro a vencer o Boca na La Bombonera. Olha, eu falei brasileiro. É estrangeiro ainda. Olha. Técnico, Luiz Felipe Scolari. Lisca. Boa. Nosso bruxo. Qual é o sentimento que eu dei de causa? Loucura. O meu é um sentimento lindo, Grêmio, em casa. Comida? Lasanha. Ah, eu esqueci de lasanha. Botei um lambarizinho. Botei lambari. Lambari. Que as pessoas comem lambari em alguma região do Brasil. A. B. Stop. Goleiro. Beto. Não. Beto é goleiro vice-campeão do mundo pelo Grêmio em 83. É o tio do Berleco. Bah, ele não tinha. Ele não fardava por causa do Mazzaropi. Então ele jogava. E aí ele e o Remy estavam mal e o Koffi contratou o Mazzaropi. Beleza. Muito apelidinho. Estádio. Barradão. Beira Rio. Técnico do Grêmio? Não botei. Beto Almeida. Tornou o Grêmio no ano do rebaixamento. Uma merda isso. Qual dos rebaixamentos? O penúltiplo. Sentimento? Bravo. Bonito. Comida? Bicha milanesa. Eu conheço um pouquinho da história do Grêmio. Eu sou meio tantanzinho. Então... É que eu estou com preguiça da pesquisa. Ah, mas é que tu dormiu mal. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui no dia anterior ao churrasco da firma. Anterior ou posterior? Sei lá. Ele está tão louco que ele está indo no futuro já. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho que o segredo do sucesso está no sininho. A. Stop. B. Stop. Boa. Goleiro. Pato Abordazelli. Oh, bom goleiro, hein? Ele chegou já meio idoso ainda. Bom goleiro, Pato Abordazelli. Então, Paulo Vitor. Estádio? Palestra Itália. Pacaembu. Técnico? Paulo Paixão. Poxa vida, cara. Eu acho até que nessa aí tu... Não, ele já ficou na beira do... Já ficou na beira do... Eu botei o Plain. Lembra do Plain? Não lembro. Treinou juventude, treinou grêmio também. Mas não tinha o nome antes do Plain? Não, mas era Plain que a turma chamava ele. Ah, o Plain eu não lembro de você chamar de Plain. O José Luiz Plain, eu não... Pois é. Eu não sou o Moura por aí, né? Ah, para alguns tu é. Para alguns tu é o Júnior, né? É o Marcinho. Ah, essa aí, Plain é foda, né? Você vai chamar qualquer mistura de futebol ali, ó. E o Plain? É, não, tudo bem. Aqui eu também já aconteceu. Eu botei Piccolo e disseram que o nome do cara era Antônio Piccolo. Eu falei que ninguém chama o cara de Antônio Piccolo. Sentimento? Puta. Prazeroso. Que é semelhante, né? Comida com P. Pato. Pipoca. Boa, agora nós vamos somar. Bom, então é hora do revelamento. Para você que está ansioso, ansiosa, acompanhando o nosso programa para saber quem leva nesse pré-clássico Grenal, que vai dar Grêmio e Inter. Normalmente, quem ganha o stop perde o clássico no campo. Ah, se eu soubesse antes, teria colocado muita coisa errada aí. Vamos ver se quem ganhou. Vamos ver. 1, 2, 3 e... 210. 185. Massacre, né? Um novo 5x0 aí, proporcionado pelo Grêmio, nesse stop aí, onde a gente mostrou aí muito conhecimento para a concultura inútil. Vai ser assim, muito engraçado, se várias das tu estavam inventando os nomes, né? Não, 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 porque todas tiveram comprovação. Todas? Todas. Eu vou aceitar a derrota. Mas eu vou te falar, viu uma aqui que tu ficou surpreso, que foi a La Bombonera. La Bombonera, tu achou que eu inventei. Não, La Bombonera... Mas La Bombonera, recentemente, o Grêmio não ganhou nunca. Não, o Grêmio nunca ganhou lá na história documentada do Grêmio Educador. Não, não, como não, ela leu da onde? Ela inventou? Não, mas saiu em 1950, Léo. Foi o que escrevi. Em 1950, a Bombonera não tinha um andar, a Bombonera parecia o estado de Zequinha. A Bombonera era só uma bombonzinha, né? Ela era uma bomboleirinha. Eu acredito que o clássico que não vai ser um clássico aí onde a gente vai ter, de um lado, 11 jogadores, sua camisa do Internacional, do outro lado, 11 jogadores, sua camisa do Grêmio. A gente espera muito, né, Vinícius, que os dois times estejam no estádio, porque eles indo quer dizer que vai ter jogo, né? Não, e o mais importante de tudo isso é a gente olhar o lado bom, né? A Grêmio vai estar verde pra essa partida. E vou mais aqui, hein? Espero que a arbitragem coiba bolas murchas. Quero ver o jogo com uma bola bem redondinha. Ah, e outra coisa que eu acho que tem que ter. O quê? Se for empatar, tem que ser empate com gol. Quem? Grenal 0x0 é triste. É duas horas o teu dia que tu perdeu. Não, não é duas horas, tu perdeu o mês, porque tu tá falando do Grenal há muito tempo. Quer dar um palpitezinho, hein? 2x1, Inter. Eu acho que vai ser 6x1 pro Grêmio. Não, mas aí... Se der o 6x1, o Léo vai fazer o próximo stop com a bunda na mesa. E vou tatuar o nome de todo mundo que fizer gol. Na bunda. Na bunda, não. Não. Se inscreve, compartilha e comenta, que todo mundo pede. Ela te pediu o contrário, não te inscreve, ok? E não comenta. Não, não. Denuncie o canal. Tchau, gente. Beijo no coração de vocês, fiquem bem. E assistam agora o próximo capítulo de A Viagem, no canal Viva. 9h30 da noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.